E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada! Galera, estamos fora de casa, trabalhando e montando trabalhos top. É, esse é o nosso berçário pra manter nada mais, nada menos do que 20 mil alevinos. E aí garoto, é isso aí! Top da balada, tá enchendo, o trabalho foi bem elaborado e a gente mostra. Aqui no canal tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta. E meu amigo Valdenir autorizou, tá autorizado. É isso aí, vamos lá, acompanha comigo. Aí galera, olha só, aqui nós temos o nosso berçário do nosso amigo Valdenir. Com esses tanques top da balada que vocês estão vendo aqui da região de Florianópolis. E a coisa tá funcionando, tá andando, segura que logo em breve ele disse que vai fazer aquela participação da série de amigos. É isso aí, e olha só, aqui nós temos o nosso famoso samp aterrado, decantadores, filtragem, piscina de 12 mil litros pra manter uma biologia top e manter os alevinos de procedência com procedência. É isso aí, olha só. Pra você que curte a nossa montagem, o nosso trabalho alinhadíssimo, detalhado, né galera? Tem que ser um trabalho caprichado, tubulação de 100 milímetros, top. Bombeamento de 10 mil litros pra fazer esse trabalho bacana, que é show. Nós não podemos deixar de apresentar também o nosso sifão U invertido, que é top da balada. E vamos dar uma olhadinha aqui atrás? Vamos ver como que seria aqui? Olha só, nós temos aqui a entrada com registro, bacana, bem bacana. Aqui nós temos o sifão U e as caixas fazendo todo aquele trabalho de decantação, filtragem com registro de saída. Tudo aquilo que você já acompanha. Então não perca tempo, monte a sua aquaponia, a sua piscultura pra você participar desse trabalho maravilhoso, tá bom? Segura aí, final do ano chegando. Não esqueça, consciência, beleza? Abraço galera, até o próximo vídeo. Segura, a vida é uma só, capricha! Vai lá, roda aí garoto! Pá! E aí, meu povo! Maravilha, maravilha! Olha só, o Cabeção do Paraná tá passando aqui pra desejar um feliz Natal e um próximo ano novo pra todos vocês. Seguidores do canal Cabeção do Paraná, Peixes e Aquaponia, do Instagram e do Facebook, beleza? Deus abençoe a todos vocês, que você tenha um final do ano top da balada, beleza? É isso aí! Roda aí garoto! Pá! Pá! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!